Mais uma exclusiva do Igor Produce 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 Mais uma exclusiva do Igor Produce 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Produções, a verdadeira fábrica do reggae. E, 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 e de Produções, e de Produções, a número um dos paredões. E, Produções. E, Produções. E, Produções. E, Produções. E, Produções. A verdadeira fábrica do reggae. E, Produções. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E de Produções E de Produções A verdadeira fábrica do reggae E de Produções A verdadeira fábrica do reggae E de Produções E de Produções A verdadeira fábrica do reggae A verdadeira fábrica do reggae E de Produções A verdadeira fábrica do reggae A verdadeira fábrica do reggae E de Produções 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 Tchau. 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 É um Solinho Saboroso. É Fábio Fashion. Tchau. Tamo Junto. E chega vindo mastigado, sacode pra lá e pra cá Todo mundo tá querendo a parceria pra dançar Na batera estourou, tic-toc explodiu O solinho saboroso é o preferido do Brasil Dança e balança e mexe gostoso É saboroso, esse reggae não vai parar Dança e balança e mexe gostoso É saboroso, esse reggae não vai parar Dança e balança e mexe gostoso É saboroso, esse reggae não vai parar Dança e balança e mexe gostoso É saboroso, essa pedra não vai parar É um solinho saboroso, reggae remix Isso é Fabio Fest e D Produções E D Produções e Fabio Fest E D Produções, a verdadeira fábrica do reggae E chega vindo mastigado, sacode pra lá e pra cá Todo mundo tá querendo a parceria pra dançar Na batera estourou, tic-toc explodiu O solinho saboroso é o preferido do Brasil Dança e balança e mexe gostoso É saboroso, esse reggae não vai parar Dança e balança e mexe gostoso É saboroso, esse reggae não vai parar Dança e balança e mexe gostoso É saboroso, esse reggae não vai parar Dança e balança e mexe gostoso É saboroso, esse reggae não vai parar É um solinho saboroso, reggae remix Se é Fabio Fest e D Produções E D Produções e Fabio Fest É um solinho saboroso, esse reggae não vai parar É um solinho saboroso, esse reggae não vai parar É um solinho saboroso, esse reggae não vai parar Joga no passinho, vamos juntos Chamega, que o reggae vai bombar Vai dançar sim pra mim, joga no passinho Vamos juntos, chamega O reggae vai bombar Reggae remitir Mas não é massa, você vai gostar O reggae tá rolando e não pode parar Estar na roça é assim Segure em mim, amor, que você roda pra mim Cê dança sim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dançar sim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega Que o reggae vai bombar Vai dançar sim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega O reggae vai bombar Vai dançar sim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega Que o reggae vai bombar E de produções A verdadeira fábrica do reggae De piripiri Nossa, não é massa, você vai gostar O reggae tá rolando e não pode parar Estar na roça é assim Segure em mim, amor, que você roda pra mim Cê dança sim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dançar sim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega Que o reggae vai bombar Vai dançar sim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega O reggae vai bombar E de produções E de produções A número um nos paredores 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.